O seminário discutiu o papel do Poder Legislativo na avaliação das políticas públicas. O tema integra os cursos de capacitação de Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais promovidos pelo Instituto do Legislativo Brasileiro. O presidente do Senado, Renan Galheiros, disse que ao analisar as políticas públicas, o Congresso aumenta a transparência das ações de governo e garante maior eficiência dos gastos. Renan anunciou que um projeto de resolução vai instituir formalmente a avaliação como uma tarefa das comissões permanentes do Senado. Nós vamos fortalecer muito o papel institucional, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, no aperfeiçoamento dessa fiscalização, cobrando a qualidade da prestação do serviço público para a sociedade brasileira. Cada comissão, na sua órbita de competência, vai eleger um programa e vai fazer a fiscalização dessa política pública. Resultados, confrontá-los, saber se aqueles resultados são suficientes, enfim, fazer uma criteriosa avaliação. Isso é muito bom porque qualifica o Parlamento Nacional. A diretora gerada...